Na semana passada, essa jovem foi assaltada por dois elementos lá no bairro Novo Seringal que acabaram levando o celular dela. Ela veio até a delegacia prestar depoimento, registrar a ocorrência e ela, pela questão de ser menor de idade, não pode aparecer. Eram dois? Eram dois. Que horas foi isso? Eram umas... não, era umas dez horas. Estavam de moto? Aham. Dois caras num... tipo uma ambróise branca. É... nós fomos informados aqui que você chegou a brigar com um deles, é verdade? Aham. Você chegou a se agarrar com ele mesmo? Foi. Cheguei a bater num deles lá e... Você ainda bateu nele? Aham. Sozinha? Aham, só soltei quando ele puxou a faca. Aí ele puxou a faca e você não teve mais o que fazer? Foi, peguei e saí correndo. Aí levaram o seu celular? Levaram. Conseguiram levar. É verdade que você conseguiu anotar a placa da moto que eles estavam andando no dia? Você ainda teve cabeça pra pensar nisso? Aham. Eu já sei qual é o dono da moto e um deles já. Você pegou a placa da moto e através da placa descobriu quem era o dono da moto? Foi. Tudo isso sozinha? Aham. Isso tudo pra conseguir resgatar o celular de volta? É. Não conseguiu achar o celular ainda? Ainda não, mas eu vou conseguir. Você acha que agiu de forma correta reagindo? Sim. Porque a orientação é nunca reagir, né? É, mas eu reagir. Ele tava meio drogado lá. Partiu pra cima? Eu parti pra cima dele. Já conversou com o delegado? Já. Já tem alguma informação sobre os dois que assaltaram você? Ainda não. Um veio aqui, mas o outro eu não sei dele não. Você descobriu quem era o dono da moto e foi atrás dele. O que o dono da moto falou pra você? Ele não falou nada. Ele só foi lá na minha casa, disse que ele tinha só emprestado a moto e que ele não participou do assalto. Essa garota tem 17 anos e a história dela é bem interessante. Ela foi assaltada, como nós conversamos com ela aqui, né? E ela reagiu, chegou inclusive a bater em um dos ladrões. Quando um puxou a faca, aí ela não teve mais o que fazer. Com muita calma e paciência, Barra, ela ainda pegou e anotou o número da placa da moto e descobriu quem era o dono da moto e foi atrás do dono da moto. Perguntar pra ele pra quem que ele tinha emprestado a moto dele, né? Esse é mais um caso de assalto que acontece aqui em nossa cidade. Obrigado.